E a greve dos bancários já dura quase 20 dias. As consequências começam a ser sentidas no segmento do comércio. Diante dos reflexos negativos da paralisação nos serviços prestados por estas instituições financeiras, a Confederação Nacional dos Dirigentes Logistas enviou uma carta à FENABAN, a Federação Nacional dos Bancos. Ela pede que haja uma negociação com os trabalhadores do setor bancário e que coloque aí o fim à greve nacional. A Confederação Nacional dos Dirigentes Logistas estima que o varejo possa sofrer perdas de até 30% nos primeiros dias de outubro, por conta da paralisação que impede várias transações. O dinheiro sumiu da praça com a greve dos bancos. E está em função disso aí, então essas pequenas lojas ou negócios que vendem valores pequenos, eles têm vendido muito menos. A redução aí do movimento chega a 30%. Isso afeta significativamente o fluxo de caixa, enfim, o movimento, contas a pagar dessas empresas. Em todo o estado, 210 agências estão em greve. O Sindicato dos Bancários de Mato Grosso reconhece os transtornos causados pela paralisação, mas dá dicas para que os prejuízos sejam minimizados. A recomendação que a gente entende é que hoje em dia você tem um leque de opções para ser atendido. Pode ser feito nas lotéricas, nos pontos de atendimento, via internet também, né, dá uma, né. Agora, quem não tem realmente nada disso aí fica realmente complicado, né. A greve dos bancários teve início em 19 de setembro. A categoria reivindica principalmente o aumento salarial de 11,93% e participação nos lucros de 3 salários. O Sindicato diz que o fim da paralisação depende exclusivamente da Federação Brasileira dos Bancos. A gente entende que a greve tem que acabar, tem que ter uma proposta razoável da Federação Brasileira dos Bancos. Enquanto a Federação Brasileira dos Bancos não apresenta realmente uma proposta, né, a gente não tem como acabar com a greve, né.